Olha, o trabalho contra a poluição visual nas ruas de Goiânia é igual enxugar gelo. Todo dia a Agência Municipal de Meio Ambiente recolhe cerca de 40 faixas com propaganda irregular. E o problema continua do mesmo jeito. Nem a multa de 5 mil reais resolve. Propaganda no meio de canteiros, pregada nos postes, placa de tudo quanto é jeito e tamanho. Todas estão sendo retiradas num reforço de fiscalização da Agência Municipal do Meio Ambiente. Muitos comerciantes responsáveis pelos anúncios já são notificados logo depois das apreensões. A ação primeiramente é para conscientizar, mas com a insistência pode ter multa. A multa hoje é 5 mil reais por cada engenho publicitário exposto. No caso dessas ações, nós estamos, nesse primeiro momento, notificando, orientando, buscando essa conscientização. Havendo a incidência, aí sim a retirada, a apreensão desse material e aí tanto o alto de apreensão quanto o alto de infração. A AMA diz que retira cerca de 1.200 faixas publicitárias irregulares por mês, principalmente de canteiros centrais e praças. O material é reaproveitado. Em 2023, de janeiro a abril, a agência já aplicou 63 altos de infração na capital. No ano passado, foram 273. A intensificação da retirada de propaganda ilegal vai além do combate à poluição visual. É também uma estratégia para a saúde das árvores, já que muitas têm pregos fixados quando as pessoas colocam placas e cartazes. E de acordo com a AMA, isso é entrada para fungos e bactérias através dos troncos. Nesse primeiro momento, o trabalho está mais focado em propagandas móveis. Mas os fiscais também ficam de olho na publicidade que é pintada em muros residenciais. Para não ter problema, é preciso pedir a autorização da AMA. Todo material publicitário, toda forma de divulgação, ela deve ser precedida da abertura do processo na AMA. E pode se utilizar das suas fachadas, desde que atendidas as exigências da lei também, e outdoors e alguns outros materiais que têm que ter essa autorização do poder público.